Tem essa outra aqui, essa daqui era bem vermelha, mas tá mudando a cor, a tonalidade, né, da cor dela tá diferenciando a sua tonalidade. Mas tá aqui, vários botões pra abrir logo mais, quando elas estiverem toda aberta, eu faço um vídeo mostrando pra vocês. Tem também essa daqui, essa aqui é rosa bebê, bem clarinho essa. Tem vários botões pra abrir essa daqui, tem vários botões, nesse daqui tem cinco, nesse daqui também tem mais cinco. E tem essa outra aqui, que é rosa menina, rosa menina. Tem bastante botões pra abrir, tem alguns botões abertos. E tem o meu pé de rosa grande, né, esse daqui é um porte maior, é plantado no chão. Nossa, vai ficar bem cheio de flor. Se você tiver um pé de rosa cuidar bem certinho dele, né, pra botar os adubos necessários, ele vai ficar assim, com flor. Igual o meu, tem vários botões. É linda essa, né? Tem essa rosa mesclada, essa rosa mesclada aqui. Se você tiver uma rosa mesclada dessa, você não coloca, deixa ela muito no sol. Se ela for plantada em vaso, porque ela queima as laterais dela. E você vai tá perdendo de apreciar por mais dias ela. Aí você coloca ela na sombra, que ela dura muito mais. Ela na sombra. Se ela for plantada no chão, né, tudo bem. Em jardim, você deixa. Mas se você puder tirar ela do sol, enquanto ela tá aberta, você vai ter mais tempo de tá apreciando essa lindeza. Dessa rosa vermelha mesclada. E hoje já está no sexto dia. E ela era bem rosinha clara, bem rosa bebê. E hoje já estão mais vermelha, né, e mesclada. Olha só, as laterais dela tá branca. E no centro, mais vermelho, mais pink. Essa daqui também, ela abriu bem rosinha bebê e já está com a sua tonalidade mais pink. Olha só. Mesclada. Toda essa daqui é mesclada. Essa daqui já está perdendo as pétalas, né? Pelo motivo de tá com muitos dias abertos. Essa daqui. E tem mais botões pra abrir. Não é linda? Olha só. Tem essa daqui. Essa daqui é vermelha. Ela já tá bem vermelha, ela. Olha só. Então, gente. Esse foi o vídeo de hoje. Espero que você tenha gostado. Até o próximo. O mais flor. Tchau. Tchau.